Olá! Está procurando uma planta ideal para cultivar em casa? Então veja essas três ideias que eu trouxe para você hoje. Ter plantas em casa, no jardim ou na varanda deixa o ambiente mais agradável, bonito e aconchegante. Mas nem todas as espécies precisam de cuidados especiais. Algumas são plantas fáceis de cuidar e demandam pouca manutenção. Olha só! A espada de São Jorge é resistente e pode ser cultivada em pleno sol ou a meia sombra. É facilmente cultivada em pequenos vasos ou canteiros no jardim. Vive bem também em ambientes internos. Regue uma vez na semana, mas cuidado com o excesso de água para não deixar o solo encharcado. A tilândia é uma planta que vive no ar ou em suportes, dispensando o cultivo na terra ou em vasos. Necessita de um local protegido do sol, com luz indireta e não precisa de muita água, pois absorve a umidade do ar. Vive bem em varandas e ambientes internos e úmidos. E a nossa terceira ideia é a jiboia. Uma planta tropical, resistente e bem fácil de cuidar. Ideal para ser cultivada em vasos na varanda ou em ambientes internos. Requer pouca manutenção. Basta regar duas vezes na semana e garantir um pouco de luz natural. E aí, me diz, qual delas é a sua preferida? Se você tem outra ideia de planta fácil de cultivo, comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se é novo no canal, se inscreva para receber as novidades todos os dias. E eu deixo aqui o meu abraço e obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus